Fum, 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 fá, 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 há, 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 há. Tá começando mais um Duel de Mentiras. Um Duel de Mentiras, vamos lá. Você viu que não tem ninguém da sua arquibancada aqui hoje? É, distanciamento. É, eu convido. Começa você. Vamos lá, é minha vez do Duel de Mentiras. Quero ver você superar isso aqui. Rapaz, você sabe que eu tenho um irmão mais velho, né? Sim. Jeffers. E desde pequeno ele sempre foi assim, meio devagaron, sabe? Fraco de memória. Ruindo de memória? A mãe mandava ele ir nos lugares comprar as coisas, tinha que mandar anotado, porque ele esquecia o que era pra comprar. Eita, cabeçudo! E daí, sabe, uma vez, a minha mãe deu pra ele um bilhete, falou, ó, vai lá na loja e você vai lá e entrega esse bilhete, já que você não lembra mesmo nunca, né? Vai lá e compre lá uma lata de tinta. E daí ele foi com aquele bilhete na mão, chegou lá na loja lá, o atendente da loja falou assim, é, pois não? Daí ele falou, ao invés de falar o que ele queria, ele não lembrava, entregou o bilhete pro cara, entregou o bilhete pro cara, o cara leu o bilhete, a lata de tinta, entrou lá pra dentro, aí voltou com outro papel e entregou na mão do meu irmão, meu irmão tava esquecendo mesmo o que que era, voltou embora, nem sabia o que que tava fazendo lá direito, chegou e entregou o bilhete pra mãe, tava escrito, não tem. É verdade, é tua vez agora, quero ver. Muito bem! Então, tinha um mistério que rondava a casa do meu avô lá no Taraíra do Silvio. É, mano. Dia que você aprontava pra chuvarada, começava assim, ó, eu quero que ri, 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 na beira do mato assim. Quero que ri? É, só falava isso? Eu quero que ri, eu quero que ri, eu quero que ri. Até que um dia o vô falou, eu vou acabar com esse mistério. Se aprontou pra chuva e lá na canhada começou. Eu quero que ri, eu quero que ri, eu quero que ri. Não tem uma imagem? Não. O que era? Era um disco de vinil que tinha quebrado do trio Parada Dura e eles pegaram e jogaram aquele pedaço de vinil pra cima e caiu em cima do inapindá. O inapindá tem um espinho, o espinho caiu bem na parte da música. A hora que aprontava pra chuva que começava a ventar, o disco começava a girar em cima daquele inapindá, pegava no espinho do inapindá e só tocava aquela parte. Eu quero que ri, eu quero que ri, eu quero que ri, porque só pegava porque o disco tava quebrado. Porque a música inteira, eu quero que risque meu nome da sua gente. Ai, que vontade de te enforcar! Que vontade de te enforcar! Que mentira! Ai, acho que eu ganhei! E até o próximo duelo de mentiras! Fu! Fu! Ha! Juca e Claudinho na TV.